A leitura colaborativa é uma atividade que a gente lê junto, fazendo perguntas enquanto lê, para mobilizar diferentes capacidades de leitura. As capacidades que os alunos ainda não tiverem construído adequadamente, precisa aprofundar. Então, eu vou fazer perguntas de toda sorte. As de realização de inferência, articulação com o contexto de produção, aquelas que se referem a levantar qual é o valor que o sujeito está transmitindo nesse texto quando eu leio, qual é o valor que está subjacente à fala dele, é uma fala preconceituosa ou não é? Por quê? Então, eu tenho que pegar aquele quadro de capacidades para fazer perguntas que imobilizem essas capacidades, e não só um tipo de capacidade como eu tenho visto. Então, leitura colaborativa é a leitura que ensina a ler. Então, é a leitura que tem que ter na sala de aula pelo menos três vezes por semana. Quando eu vejo que os meninos têm dificuldade de compreensão de texto. Não adianta eu dar o texto para eles, e aí ele fala assim, você faz uma pergunta e ele não entendeu, e você fala assim, lê de novo então, meu filho. Aí você faz outra pergunta e ele não entendeu de novo, e você fala, lê mais uma vez, mas lê com cuidado, lê devagar. Vai assim, aí você mostra. Isso não ensina a ler. Então, eu tenho que ensinar o menino a construir sentido. É ler junto. Bota o texto na telona, na tela do retro, ou no papel tarde, etc. E vamos lendo junto e fazendo perguntas que imobilizem as capacidades que eles precisam para aprender a ler o texto. Então, não existe outro lugar melhor para se ensinar a ler, desenvolvendo capacidades de leitura do leitor proficiente, do que a leitura colaborativa, por exemplo. Não pode ser uma leitura em voz alta segmentada, como eu tenho visto, e não foi em poucas escolas não, gente, foi em muitas. Leitura programada. Para que serve a leitura programada? Como o próprio nome já diz, leitura programada. Quer dizer, eu programo a leitura. Se eu tenho que programar a leitura em várias partes, em vários momentos, significa que deve ter alguma coisa, esse material de leitura, que requer que eu faça a leitura em partes. Ou ele é um material complexo, como, por exemplo, esse aqui do Peter Cis, certo? Não é um material extenso, é um material complexo. Ou ele é um material extenso, como aquele, a invenção do Hugo Cabrinho. Aí, o que eu faço? Eu planejo a leitura. Ele já tem independência para ler em casa, por exemplo. Então, eu planejo. Olha, até tal dia, todo mundo vai ler tal capítulo. Tá bom? Tá bom. Aí, os meninos vêm, trazem o capítulo a tal parte. Lida. Aí, a gente vai discutir aquilo que foi lido. Vamos conversar sobre. E as perguntas são perguntas que mobilizam as capacidades de leitura. Bom, lemos esse texto, compreendemos esse pedaço, vamos para o outro. Então, por exemplo, tem um material aqui dos meninos que leram o Xangô de Baker Street. Sabe o livro do João, o Xangô de Baker Street? Ele tem o quê? Trezentas e não sei quantas páginas, certo? Claro que esses são os alunos maiores, são os alunos de quinto ano. Mas eles leram. E eles foram lendo, aos poucos, e discutindo em sala de aula. E, como vocês sabem, esse é um material que a gente não tem dificuldade para ler, porque a linguagem é de fácil compreensão. Mas ele tem um recurso, por exemplo. Toda vez que está em itálico, é o assassino que fala. Toda vez que está normal, é o narrador que conta. Então, essa é uma coisa que tem que perceber. Tem muitas referências históricas que são verdadeiras. A questão dos esgotos, na época do Império. A questão da cantora que vem da França para cá. Eu nunca lembro o nome dessa cantora, mas que ela vem para cá para cantar em teatro. Alguém lembra o nome dela? Eu não lembro. Talvez a hora que eu li a última parte aqui apareça. Tem o Xangô de Baker Street. Baker Street é o endereço de quem? Do Sherlock Holmes, certo? O Sherlock Holmes vem para o Brasil. E ele vai investigar o caso da morte das moças com as cordas do Stradivarius. O Stradivarius é o quê? É o violino famoso. No finalzinho da história, o que acontece? O assassino não é pego. E ele vai embora para a Inglaterra. E o finalzinho do livro apresenta uma referência, é como dizendo assim que o Brasil exportou o Jack e o estripador para a Inglaterra. Está certo? Então, todas essas coisas, à medida que você vai lendo o texto aos poucos. Por que ele foi lido aos poucos com essa turma? Porque era uma turma que não conseguia ler textos mais extensos. Só lia textos fininhos. Então, a gente programa a leitura e vai discutindo parte a parte. Eles leem previamente e a gente discute em classe. É ler trecho também em classe, etc. Nesse caso, a professora resolveu articular com esse diário, que não é um diário igual àquele que eu falei para vocês ontem. É um diário que vai levando os meninos a estudarem coisas que eles precisam para construir o sentido. Então, por exemplo, nesse caso, eles vão discutir. Quem é esse autor? Quem é o Jô e etc. Que fica fácil, eles gostam, vão lá. Quem é o Sherlock Holmes, que é o detetive que vem aqui investigar? É importantíssimo eles entenderem quem é o Sherlock Holmes, porque o livro debocha do Sherlock Holmes o tempo inteirinho. Acaba com ele. Está certo? Então, é importante eles saberem que, na verdade, é um deboche ao Sherlock Holmes. A compreensão do livro demanda isso. Depois, o que eles vão fazer? Sarah Bernard. Por exemplo, é preciso saber se Sarah Bernard existiu ou não existiu. É ficção ou não é ficção. Então, vamos lá. Eles foram lá, pesquisaram o que é a Sarah Bernard. Então, enquanto eles vão lendo, eles vão fazendo esse estudo para poder compreender o texto. Fala-se também na Chiquinha Gonzaga. Ela aparece como personagem do livro. Ela se apresenta num sarau. Então, quem é a Chiquinha Gonzaga? É ficção ou é verdade? E aí vai etc. E no final, eles vão discutir o Estradivales, o que é Xangô, enfim. E, no final, eles apresentam por escrito uma apreciação que sintetiza todo o processo de leitura. Então, aqui, embora esteja em texto escrito, de maneira articulada com a leitura programada, tem uma atividade de explicitação de critério de apreciação estética. Portanto, explicitação de um comportamento leitor, apesar de o leitor ou do colega não estar presente fisicamente nessa hora. Olha o que essa menina escreve. Eu e o livro. Minha impressão do livro foi terrível. Só pelo fato do número de páginas e por falta de opção, iniciei minha leitura, que já estava atrasada em relação aos meus colegas. Nas primeiras páginas, o ditado popular fez justiça em minha cabeça. Não julgar o livro pela capa. Que, em minha opinião, serve também não julgá-lo pelo número de páginas. Já que adorei o modo em que o autor... Estou lendo com todos os erros de textualização, tá bom? Em que o autor Jô Soares usou suas palavras críticas, mas, ao mesmo tempo, bem-humoradas. Sendo assim, fui me interessando cada vez mais para saber quem era o misterioso assassino das mulheres inocentes e do ladrão do violino extra de vários e torcer por Holmes, muito bem representado na obra, como um detetive já conhecido, mas em novas situações, como quando experimentou comidas típicas brasileiras e até quando se apaixona por uma das nossas belas mulatas. Mas o que realmente mais gostei no livro foi quando Holmes e Watson acabam sem querer inventando nossa famosíssima caipirinha. Tem um episódio em que isso acontece mesmo. É um interessantíssimo fato. É relatado personagens históricos que realmente mudaram o meu modo de pensar sobre as 349 páginas mais bem lidas em minha vida. Assim, você vai envolvendo os meninos na compreensão mais aprofundada do texto. Então, eu tenho uma leitura programada articulada com uma outra atividade que é o diário de leitura.